Gente, um idoso foi encontrado morto dentro de casa. Ele havia se separado da esposa e tinha alugado uma casa para morar sozinho. A família suspeita que ele foi assassinado, já que ele havia sacado o dinheiro de uma rescisão e o valor não foi encontrado com ele. O corpo do ajudante de pedreiro, Ari Oswaldo Carlos Rocha, de 61 anos, foi encontrado dentro dessa casa em Jardim Bela Vista, na Serra. Ele havia alugado o lugar na sexta-feira passada e, de acordo com os vizinhos, passou o fim de semana arrumando a casa. Eles contaram ainda que viram a vítima ajeitando o local na segunda-feira, por volta das nove horas. E a família dele o viu pela última vez, por volta do meio-dia, também de segunda-feira. Os vizinhos começaram a reparar, então, que aquela porta ali estava ficando aberta, uma coisa incomum. Decidiram entrar para saber o que estava acontecendo. Ao chegar na sala, sentiram um muito mau cheiro, um forte mau cheiro, que vinha do quarto. Quando eles tentaram se aproximar, viram que ali estava o chinelo do seu Ari Oswaldo e também uma vassura. Bem, eles não entraram no quarto. Decidiram ligar para o genro dele, que veio aqui. E ele, sim, ao entrar na residência e no quarto, acabou descobrindo o sogro morto lá dentro. A gente recebeu uma mensagem, a pessoa falando que o irmão dela tinha passado para ir trabalhar, a casa estava aberta. E ele voltou do serviço e a casa continuava aberta, porém, com mau cheiro. Se alguém podia ir lá ver, procurar saber o que estava acontecendo. E aí, quando o meu esposo foi lá, encontrou ele caído no chão, chamou ele, porém, não teve resposta. Para a família, o ajudante de pedreiro, conhecido no bairro como Tiririca, foi assassinado. Os familiares levantam a suspeita sobre um colega de Ari Oswaldo, com quem sempre estava junto. E que, no final da tarde de segunda-feira, foi visto por várias pessoas andando pelo bairro desnorteado e com a roupa suja de sangue. Pessoas que viram essa pessoa com ele e viram essa pessoa também suja de sangue na rua, desorientada. Então, a gente tem praticamente a certeza de que ele não foi morto naturalmente, ele foi assassinado. Ari Oswaldo mora no bairro há vários anos. Há pouco tempo, havia se separado da mulher e resolveu alugar esta casa, onde pretendia morar sozinho. Iria pagar o aluguel com o dinheiro que recebeu da rescisão trabalhista. E, segundo o familiar, o dinheiro não foi encontrado com ele. Ele estava com dinheiro, ele estava com R$ 2.500,00 em mãos, né? Então, assim, o dinheiro, não, ninguém sabe do dinheiro. Só encontramos mesmo os documentos dele, roupa, não tinha mais nada. É, a polícia investiga o caso e quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181. A polícia investiga o caso e quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181,00 em mãos, né? A polícia investiga o caso e quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181,00 em mãos, né? A polícia investiga o caso e quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181,00 em mãos, né? A polícia investiga o caso e quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181,00 em mãos, né?